Semana passada eu recebi um convite bastante inusitado. O Ferrez, que é um amigo do Henry, que é um amigo nosso, que eu já chego nessa parte, ele me escreveu falando eu quero um vídeo seu no meu canal. Aí eu falei, meu ou do Henry? Ele falou, não, seu. Eu falei, meu? Eu não sou influencer, eu não sou youtuber, eu sou só uma menina ou uma mulher agora, né, que saiu da periferia, que saiu de um contexto muito pobre e que viveu na pele muitas coisas e que não tive formação, que não tive acesso a tecnologia, não tive acesso a livros, não tive acesso a estudo, eu não tinha acesso às coisas. Hoje eu te digo que eu tenho uma vida completamente diferente daquela que eu tinha quando eu era criança, adolescente, numa periferia no bairro Bitaru de São Vicente, em São Paulo. Eu tenho percepções diferentes da do Henry, por exemplo. O Henry, para quem não sabe, bom, eu acho que eu nem me apresentei. Meu nome é Denise e eu trabalho nos bastidores do canal Henry Bugalho, que alguns de vocês devem conhecer. Quem não conhece, passa lá, se inscreve. E o Henry é meu marido. Então, eu tenho uma percepção, às vezes, diferente, porque eu sou mulher, eu sou periférica, eu não compreendo, às vezes, certas, certa linguagem acadêmica, certas coisas que a esquerda fala. Inclusive, existem canais de esquerda que eu já tentei assistir e que tá falando chinês pra mim, começar com aquele papo. Não, porque a antipolítica, da metapolítica, da biopolítica, da política de não sei quem. Gente, aperta a tecla sapi, vocês não estão falando com o povo. Vocês não estão falando. Se vocês acham que estão representando o povo, não estão. Porque o povo não entende essa linguagem. O povo não entende. Então, assim, eu queria comentar um pouco o que o Mano Brown falou naquele 2018, no palanque do PT. não gosto do clima de festa. O que mata a gente é a cegueira e o fanatismo. Deixou de entender o povão, já era. Se nós somos o partido dos trabalhadores, partido do povo, tem que entender o que o povo quer. Se não sabe, volta pra base e vai procurar saber. E a minha ideia é essa. Fechou. E ele falou, vocês não falam a linguagem do povo. Volta pra base. E ele fala alguma coisa também que o fanatismo tá acabando com a esquerda. E eu concordo muito com o Mano Brown. O problema que eu vejo hoje na esquerda, muita gente querendo falar bonito, mas que não chega no povo. O pessoal de periferia não compreende a linguagem. Então, eu percebo, assim, que eu trabalho nos bastidores do canal do Henry. E muitas vezes eu coloco as pautas. Porque eu acho que são pautas que a gente vai conseguir falar com o povo mais simples. Linguagens que a gente consegue chegar mais longe. Por exemplo, vamos fazer um vídeo sobre o Big Brother? Ah, mas o Big Brother? Ai, mas não sei o que. Mas será que a gente não pode extrair pensamentos? A gente não pode extrair lições a partir do que tá acontecendo lá? Será que a gente não vai conseguir falar com alguém mais jovem? Se a gente comentar coisas do dia a dia? Será que se a gente jogar um joguinho da moda, será que a gente não vai conseguir falar com eles? Mas também não adianta você querer jogar um joguinho da moda e continuar com aquele papo, né? Ai, porque não sei quem, nos pensadores de não sei quem. Gente, esquece isso. Isso aí é muito legal, mas isso fica na academia. Eu, quando ligo o YouTube, eu não quero ver academia. Porque se eu quisesse ver academia, eu ia pra universidade. Eu não ia no YouTube. É claro que se você quiser dar aulas pra doutores aqui no YouTube, você pode fazer. Mas saiba que aqui você não atinge o povo dessa maneira. Então, aquela fala do Mano Brown, deixou de entender o povão, já era. O que mata é o fanatismo e a cegueira. Eu acho que tá faltando as pessoas compreenderem um pouco disso. Tá faltando chegar realmente no povo. Tá faltando... De vez a gente falar da necropolítica, da gente falar... Mano, esse político aí cagou e andou pro povão. O pessoal vai morrer na fila do SUS. O povo vai morrer de COVID. Isso é um projeto político. Então, assim, eu acho importante falar com as pessoas, saber falar com as pessoas que não têm acesso. E é por isso que eu gosto muito do canal do Ferrez, porque é uma linguagem que fala comigo. Eu gosto muito do canal do Aldino Vilão, que eu posso dizer que também não fala muito comigo, porque o Aldino tem 20 anos a menos do que eu. Então, ele fala nas gírias, assim, muito atuais. E eu acho que eu não tô muito por dentro das gírias atuais. Eu tô lá nas gírias da minha época de adolescente ainda, né? Mas o Ferrez, que tem uma idade muito parecida com a minha, ele fala meu idioma. Então, é um canal que eu gosto muito. E foi um convite bastante inusitado e que eu pensei, meu Deus, mas por que ele tá me chamando? Mas ele fala, não, Denise, eu tô com um quadro novo que chama É Tudo Nosso. Aí eu entendi o recado. Aí eu entendi, eu falei, bora, vamos invadir. Vamos invadir. Eu vou falar um pouquinho, porque eu não sou influencer. Eu não sei falar diante das câmeras, mas eu vou tentar. Então, eu espero que eu tenha passado pra vocês a importância da gente falar mais simples. Porque é necessário falar com o povo. Quantas pessoas têm nível universitário no seu núcleo familiar? Quantas pessoas não gostariam de entender o que que Marx disse, mas não compreende quando lê ou quando alguém fala? Então, eu acho que fica aí esse pensamento. Eu espero que vocês compreendam, porque não é um ataque à esquerda, é um toque. Porque eu sei, eu tenho acesso hoje em dia. Eu converso com o Henry, o Henry é um intelectual. E eu, às vezes, falo pra ele, olha, você precisa usar outra linguagem, porque essa eu não entendi. Então, hoje, ele passa no canal dele uma linguagem que fala comigo. Então, quando você tá vendo o Henry, de certa forma, você tá vendo ele falar pra mim, porque é uma linguagem acessível a mim. Então, era isso que eu gostaria de falar. Vamos se ligar, porque o povo não fala o idioma da esquerda. Eu espero que vocês tenham gostado, compreendido. Espero que eu não tenha falado muito difícil, tá bom? Se inscrevam no canal do Ferrez, porque a gente é muito fã do Ferrez. E vão lá conferir o canal do Henry, porque eu não estou diante das câmeras, mas eu estou por trás das câmeras, decidindo aí o que vai e o que não vai no ar, tá bom? Um beijo, tchau!